E eu que tava jogando sozinha, fui lutear no final do mapa e eu percebi que tinha alguém em cima do galpão segurando o ponto. Que fofinha! Fiquei batendo soquinho pra fazer amizade, mas eu acho que ela tava com medo. Coloquei meu bandeirão, mas também não adiantou. Então eu decidi pegar a chupetinha e cair pertinho dela. Olha isso, que fofinha! Coração pra você, princesa. Aí eu dupei uma arma pra ela em kit, porque ela tava sem nada. Vem, pula! Vem, isso! Tinha cara atirando em nós e eu tava com medo dela morrer e eu coloquei o gelo. Aqui eu acho que ela pensou que eu queria matar ela, porque eu tava brincando. Aí eu fui brincar de colocar ela dentro da água, mas aqui tinha cara e eu não tinha visto. E acabou que ela morreu, pessoal. E eu também acabei morrendo e eu não conseguia adicionar ela. Tchau!